É chegado o momento da nossa grande atração, o nosso grande presente para vocês, queridos ouvintes da Rádio Musical. Com vocês, a mulher que canta e recanta o mundo, com sua voz, a nossa divina feudade, a pequena notável Carmen Miranda. Com vocês, a mulher que canta e recanta o mundo, com sua voz, a nossa divina, o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torço de cera, tem, tem pico de ouro, tem, corrente de ouro, tem, tem banho da costa, tem, tem, sai, incomoda, tem, tu será de ouro, tem, tem, saudade de ouro, tem, e tem, graça, como ninguém. O que é que a baiana tem? Como vai a regra pra ver? O que é que a baiana tem? Como vai a regra pra ver? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Mas o que é que a baiana tem? O que é que a baiana tem? Tem torção de cena, tem Tem brilho de ontem A corrente de ontem Tem cor da corda, tem Tem batalha da gata Tem santalha e feita da gata E tem graça com ninguém Ela requebra bem Tem batalha da gata Tem batalha da gata